A DH Oster é uma empresa nacional que desenvolve e produz cadeiras imobiliário para barbearias e que já está consolidada, sendo uma das maiores referências no segmento. Com produtos que encantam os barbeiros, desde a concepção até a entrega com excelência, atende todo o território nacional. O grande diferencial está em oferecer soluções completas no que há de mais moderno na área, com design próprio e original, aliado à resistência, qualidade e preço justo. Obrigado.